A caminhão do brega, eu vou que vou Anota a placa, bebê Felipe Escuta aí, meu filho A caminhão do brega, eu vou que vou Você dando a prazo, o bar não começou Eu te cantinho, ela me chamou No peito safada Me sombra balanha De marketing até hoje right? Aqui vai, me man chickpea De marketing até hoje Eu botei o giro na batera pra tocar no paredão Chama o GG do paredão, paredão de demotos A caminhão do pleco eu vou me pôr Eu tô sentando a brava, o talho começou Eu te cantinho, ela me chamou pro beco Eu tô sentando a brava, o talho começou 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 Amor, chama bebê